Isso aí pessoal, mais um vídeo aí pra vocês, mais um local abandonado. E aqui estamos filmando uma mansão, segundo informações, pertencia a um coronel. Então, hoje é a mansão aí do coronel, hein? E eu estou aqui com o nosso amigo Baltazar do canal Estrada Alucinante, novo canal. É isso aí, eu vou até mostrar ele aqui, ó. Estamos aqui galera, eu sou o Baltazar, Estrada Alucinante, novo canal. Estou aqui com mais o meu amigo Rony na região de Paraná aí galera. Vim apresentar essa mansão maravilhosa pra ele aqui, ó. É isso aí, pessoal, eu vou deixar o link do canal aí do Baltazar na descrição. E a gente vai filmar essa mansão aqui, a gente vê que é uma casa aí muito bonita, bem antiga mesmo. Olha só o tamanho dessa casa, realmente show de bola Baltazar. Muito boa, essa casa aqui meu filho é de tirar o fôlego de qualquer um, hein? Vale muitos likes aí galera. Então é isso aí, já pedindo aí pro pessoal que não é inscrito, já se inscreva, comenta, compartilha. E o principal é o like aí, tá? É mansão aí do coronel. E a gente tá filmando aí pra vocês. A gente vê que aqui era floreiras, ó. E ainda restou a espada de São Jorge. Rapaz, a tal da espada de São Jorge, quase toda casa tem que ter ela, hein? Eu já filmei muito local aí, cercado de espada de São Jorge. E olha que casa bonita. É um casarão, né? Aqui a varanda, ó. A gente vê que tá destruindo aí. O tempo é implacável aí. Sempre detonando tudo, né? Mas o local é bonito. Local aí maravilhoso. Show de bola esse local aqui. Muito legal mesmo. E a gente vai entrar aqui na casa. Olha só. A gente vê. Tem um espaço grande. É uma sala em L, ó. Ela vai pra cá. E vem pra cá. É uma sala em L. O interessante é uma lareira. A gente vê que é uma casa de quem tinha muita posse. Né? Uma lareira, ó. A gente vê ali. A gente vê aqui que resta um sapatinho aí de criança. Local aí bem interessante, hein? Bem interessante. Espero que o pessoal esteja gostando. E lembrando, pessoal, se você ficou curioso pra ver os vídeos do nosso amigo Baltazar, vou deixar o link do canal dele na descrição. Aí vocês entram lá e dão uma olhadinha. Dá uma força lá pro nosso amigo, tá? Vai lá, galera. Vocês não vão se arrepender, não. E vamos entrar aqui nessa parte, ó. Vou mostrar o quarto pra vocês, ó. É muita coiseira aí no chão. Infelizmente não tem nada inteiro pra gente mostrar, mas vamos mostrar um pouquinho aqui do que tem na casa, né? Mais um quarto aqui. Muita teia de aranha. E olha o silêncio, pessoal, ó. Dá pra escutar o barulho da grama nascer. Dá. Tá. O silêncio... Muito grande. A gente vê que é um local afastado de tudo. Você não escuta um barulho de nada. Até os animais parece que tá quieto hoje. E o interessante, eu vou mostrar aqui, como... Esse silêncio também é porque nem vento. Olha só pra vocês verem. Praticamente nem as folhas tá balançando, ó. E um vídeo assim é bom que o pessoal que assiste, eles prestam muita atenção. E você sabia, Baltazar, que tem muita gente que fala pra mim que esses vídeos que eu faço, às vezes tem pessoas que falam com a gente? Acredito. Sabe? Então... Isso aí acontece, sabia? Então, muitas vezes o pessoal comenta que um local desse aqui pode ser assombrado e as pessoas comentam. Os espíritos aí comentam, né? Com certeza. Mas até agora tá normal, viu? Não senti arrepio nada. E o meu intuito aí é mostrar os locais abandonados. E olha só que vista. Olha só. Uns pés de manga aí, bem grande. Local aí de tirar o chapéu, viu? Agora a gente tá chegando... Chegando aqui na... Isso aqui é o banheiro, ó. Olha só. Aqui que ficava o chuveiro, ó. E o ralo? Parece que passou um morcego aqui. Então... Aqui ficava uma banheira. Pelo jeito roubaram a banheira. E... Pessoal, o que tem de borrachudo aqui estão me... Comendo vivo aqui, viu? E o Baltazar também tá sentindo, né? Eu tô sentindo na pele a ser roubada do bicho aqui. Então. E o Baltazar tá de short ainda. Rapaz, é corajoso o homem. Vamos pra prender. O homem é corajoso vindo no meio do mato só de short. Olha só. Aqui um sofá antigo aí, ó. Olha só. Rapaz, esse guarda-roupa eu acho de fundo. Ele é fundo. Então, ó. Aqui era um... Um guarda-roupa embutido aí na parede, ó. Olha só. Bem alto aí. É, então. Tiraram as portas dele. Aqui é um porão, ó. Essa casa aqui tem dois porão. Um aqui e um do outro lado. Eu já cheguei a filmar a casa desse mesmo estilo, sabe? É... Eu tenho algumas casas aí que tem esse mesmo estilo de porão. Uma de cada lado aí. De cada lado da casa. É. É igualzinho uma casa da minha região lá, Baltazar. Só não vou falar que é a mesma porque ela é a região lá de Iguaraci e aqui nós estamos na região de Paranavaí. Bem longe, mas é o mesmo estilo de casa. Às vezes foi o mesmo construtor. O mesmo construtor que... Antigamente tinha disso, né? Ah, tinha, né? O pessoal contratava aí... Contratava a mesma empresa. A mesma empresa pra fazer esse tipo de casa. Olha só, pessoal, aqui, ó. É um casarão aí de tirar o chapéu, viu? Uma verdadeira mansão. Show de bola. E deixa eu sair por aqui pra mostrar a lateral aqui da casa e a gente vamos encerrar pra não ficar um vídeo muito longo aí que tá vindo chuva aí também e depois acaba chovendo e a gente não consegue terminar a filmagem. Deixa eu mostrar aqui o porão pro lado de cá. Beleza, é isso aí. Olha só, pessoal. Isso aqui... É muito legal, hein? Ó, ó o perigo. Eu tava andando de fasto e olha só o que que tem aqui, ó. Uma fossa de estampada. Pensa bem, Baltazar. Olha aqui, ó. Uma fossa de estampada. Eu tava vindo de costas. Tá o perigo, cara. Quase que se eu não olho pra trás, você ia ter que me tirar do buraco, hein? Tinha que tirar o cê da fossa. Tinha que tirar o da fossa. Olha só, pessoal. E tá perigoso, hein? Tá, ó. Não é muito funda, mas tem muito galho lá, ó. Só o susto que o camarada leva já... Então, eu ia levar uns arranhões. Mas é isso aí. Pessoal, ó. Vamos finalizando com essa maravilhosa imagem aqui, ó. Desse local, casarão. Mais uma vez, quero agradecer o Baltazar, grande amigo aí. Não esqueça. Comenta, compartilha. Deixe o like. Um abraço. E até o próximo vídeo. Essa TV Bardar Tá liderando a audiência Já tá marcando presença Até internacional O seu hipótese Tá travessando fronteiras Não tá de brincadeira Essa TV Bardar